Olá amigos do canal, e a nossa visita de hoje foi na praia do Tombo, situada no Guarujá, litoral de São Paulo, que na verdade é um pequeno paraíso. Trata-se de uma praia linda, pequena, encantadora, com uma paisagem natural muito bonita. O mar é forte e bastante forte, mas tem muitos salva-vidas e completa sinalização, sendo possível curtir uma insegurança. A praia também é segura por possuir um policiamento ostensível com rondas constantes. Possui bons restaurantes e cafés, bons quiosques e barracas. Vale muito a pena esse pequeno paraíso a uma hora de São Paulo. Quer conhecê-la melhor? Vem comigo! Vem comigo! A praia do Tombo é a praia mais central do Guarujá. Fica no bairro de Jardim Las Palmas, entre a praia do Guaiúba e a praia das Astúrias. É pequena e possui aproximadamente 900 metros de extensão, contando com pelo menos 5 quiosques para refeições. É vizinha da praia das Astúrias e fica longe do burburinho da cidade. É muito movimentada e oferece uma excelente infraestrutura, pois nessa praia acontecem os campeonatos de surf. Portanto, não espere águas calmas. O seu nome é devido à formação geológica que forma o seu mar. Com ondulações fortes, ela forma vários buracos que provocam tombos aos usuários mais desatentos. De visual maravilhoso, a praia é linda e tranquila até para crianças. A infraestrutura é muito boa e existe um calçadão impecável com boa iluminação e forte policiamento. A infraestrutura é muito boa e existe um calçadão. A infraestrutura é muito importante. A infraestrutura é muito importante. A Praia do Tombo possui a certificação Bandeira Azul, concedida pela FFE, que atesta a sustentabilidade de praias e marindas pelo mundo afora. Para isso acontecer, foram implantadas melhorias para os banhistas como acessibilidade, segurança e qualidade ambiental. Para merecer a bandeira azul, é necessário cumprir 33 requisitos e exigências, que são divididas por 4 áreas como qualidade da água, educação e informação ambiental, gestão ambiental e segurança. A Praia do Tombo é a única praia do litoral sul paulista que detém esta certificação e já foi reeleita por 12 anos consecutivos como merecedora desta honraria. E aí Se inscreva no canal Diariamente nós escolhemos para destacar um comentário dos nossos seguidores deixados em nossas páginas. Hoje selecionamos o comentário da seguidora Maria Helena Cabreira que assim referiu-se sobre o nosso vídeo Top 20 Praias de Governador Celso Ramos em Santa Catarina. Meu Deus, sempre quis assistir um vídeo assim. Se um dia eu puder gastar o meu dindim, eu vou me hospedar com o meu amor no resort Ponta dos Ganchos aí em Governador Celso Ramos. Muito obrigado Maria Helena pelo seu comentário e pela sua companhia em nossas viagens. Ficamos grato com a sua companhia constante em nosso canal. Volte sempre! Diariamente nós também escolhemos um canal de aventureiros similar ao nosso para divulgar e hoje nosso destaque vai para o canal Bardo e Fada Nômade que já possui 81.300 seguidores e já obteve mais de 6,2 milhões de visualizações. Há 5 anos viajando pelo Brasil e morando primeiramente numa Kombi e agora num ônibus, com duas filhas e um cachorro, eles espalham amor e música pelas ruas. Neste canal, você vai ver clipes, vídeos sobre a vida nômade, motorhome, diário de bordo e os bastidores da produção musical desse casal fora do comum. Veja uma pequena amostra do seu trabalho e prestigie-os também com a sua inscrição. Enquanto uns trabalham, outros tomam um café! Isso é trabalho em equipe, é timor. É assim mesmo que tem que ser, gente. E aproveitando a distração, prendeu o pássaro encantado na gaiola. O pássaro encantado se entristeceu com tanto sofrimento. E as plumas coloridas foram transformando-se num tom sincero. Por que não me solta? Nós somos Luiz, Diva e Gabriel Lunardelli, uma família de Florianópolis, Santa Catarina, e criamos este canal com o objetivo exclusivo de fomentar o turismo interno brasileiro e, ao mesmo tempo, em que vivemos a nossa experiência de uma viagem familiar que nos fortaleça ainda mais. A nossa proposta é visitar e gravar conteúdo com informações sobre todas as praias do litoral brasileiro, obedecendo o sentido da viagem do sul para o norte. Assim, a nossa expedição teve início no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, e vai terminar apenas no extremo norte do litoral brasileiro, na foz do rio Oiapoque. Convidamos a todos que nos acompanham nesta aventura e, sempre que desejarem, postem suas mensagens com ideias, comentários e sugestões, que sempre serão muito bem-vindas. Já passamos e gravamos por mais de 500 praias do litoral brasileiro, que podem ser assistidas em nosso canal do Youtube. A você que é um dos nossos 5.438 inscritos até hoje, ou um dos nossos 698.199 visualizadores até este momento, o nosso muito obrigado pela sua companhia diária aqui neste espaço. Este canal não possui qualquer tipo de patrocínio ou apoio institucional, oficial ou comercial, e os seus custos são financiados com recursos próprios. Se você quiser apoiá-lo através de doações de qualquer natureza, elas podem ser feitas clicando nos botões abaixo. Seu apoio também pode vir através de uma visita, dos seus comentários, compartilhamentos, seus likes e bem como com a sua inscrição. Muito obrigado pelo seu apoio e até amanhã com um novo vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.